Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Aí menor, te pergunto qual que é a maior satisfação Colar de novo e batalhar com meu mano Pelé Mas você é meu mano, então deixa eu te explicar Infelizmente na batalha hoje eu tenho que te matar Pra você ver como você é o sequela Na última vez você me ganhou usando tua panela Pra você ver na improvisada Sempre trapa nela que eu te jogo e hoje eu faço a feijoada Bagulho é muito sério, pega na visão Veja como Yang Marola na improvisação Bagulho é muito sério, meu chegado Pra você ver que você faz freestyle, mas não é meu aliado Bagulho é muito sério, puta que pariu No escuro não foi você, foi o teu dente que sumiu Aí menor, deixa eu te explicar No free você é fleca e hoje eu chego pra te matar Pra você ver agora Sem calor, você não nascer tá tão feio que o útero da tua mãe te recusou Primeiro round Gau, 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 gau Meu dente sumiu Aí, ó Aí novinha, pega a visão, ó O meu dente sumiu Se liga no hula, hula Meu dente sumiu Brincando de pula, pula Chega a visão Eu tô tranquilão Eu tô chapadão Depois me adiciona, já essa é bonita Chega os dedos, pula Mas se liga só no meu papo Que eu vou mandar no improvisado Que eu vou Chega ou não fazendo o bagulho Gostando nesse verso improvisado Menor Você quer me gastar Não, eu até muito escroto Você só está vivo Porque esse frango não coube no forno Menor Então pega a tua visão Me vi, pode tentar Mas hoje eu venho pesadão O bagulho é muito louco Olha só, neguinho sem caô Tum, 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 tum Terremoto O Yang chegou Segundo round Mais 45 segundos Canta, né? Canta, né? Canta Canta Amanhã brota Porra Aí Eu fiquei bolado No sapatim Fez a feijoada Fui meu sozinho Não deu pra mim Mas vacilão Fiquei com fome no almoço Eu achei a tua atitude Muito escrota, moço Pega a visão Que eu vou te explicar Eu vou chegando agora Aqui só pra acostar Sabe por quê? Eu venho curto o clima Levanta tua barriga Teu umbigo Igualzinho uma campainha Trindão Se liga na sessão Eu vou chegando Te gastando vacilão Sabe por quê? Neguinho não vou mentir Sai um neném por aí Então se negando papo Segando massa Caraca está no gordinho Se liga no bagulho Começa no sapatim Sabe por quê? Eu não vou mentir Minha mãe me reacusou Você demorou três Ou não dá som Mas passa aí Minha mãe Vou ter que explicar Na improvisada Ela não é puta Por isso está arrombada E aí Simula no round 45 segundos E aí Esse Yang Cê pediu o Facebook da mina, mas você não é inteligente, ela falou que pode até te adicionar, mas só quando você achar a porra do teu dente, o bagulho que é muito sério, então pega na pisau, veja com o Diego e me enxerga bolado, fazendo freestyle acelerado em cima da boa improvisação, aí, você falou que a minha barriga é pula-pula, mas dá ligado meu parceiro, eu tô relaxado e danço na ula, você é igual o Diaguinho, eu não tô cruel, pula-pula, olha o dente que brilha lá no seu carro, pega na visão menor, veja com a mão no pistão e você tá ligado meu parceiro que você tenta rimar, mas sabe que tu é o pior, aí, puta que pariu, você se fudeu, falou que queria pegar a mina, ela sentiu vergonha e já se escondeu. Aí o bagulho é o seguinte, muito barulho quem gostou da rima do MC Pelé, topar barulho quem gostou da rima do MC Young, MC Young, MC Young, MC 0, 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 MC O campeão tá tentando tirar o carro dali pra resolver os problemas. Mas se alguém parou, não fechou a rua campeão. Atenção! Informação de merda, né? Com todo o respeito. Valeu, Marti. Vem a placa do carro, modelo. Tem a placa. KNJ. Obrigado, Jeff. 3549. Mas Jeff, pararam o carro. Ah, só pararam o carro. Pô, quem fechou a rua sabe que fechou a rua. Pelo amor de Deus. A rua é larga pra caralho. Quem é o terceiro round ou não? Terceiro. A galera tá querendo saber. Você rolou aí. Rapaziada. Panno pelo dão, terceiro round. Buena tenido. Aí Pelé, veja a gomba no freestyle e hoje vai voltar de ré Deixa eu te falar, queria pegar a mina aqui E ela se escondeu pra lá, olha só se escondeu pra lá Meu dente lá do céu do lado do globo solar E chegando para o mano, olha só improvisado Sou um gigante perto de mim, fiquei com medo Meu globo solar, a verdade é não ir crua Você é muito preto, parece a luz da lua Bagulho é muito sério, reprovisação, transforme O lado oculto da escuridão Se liga no bagulho que eu vou te falar Orelha grande, pança grande, elefante quando tu vai voar Se liga no papo mano, me ideia não tem ombro Moro lá no corpo, não tem como me dar uma carota Vamos fazer um acordo, eu faço de repente Eu imagerço a toça até voar no dia que tu achar o seu dente Então vamos fazer assim menor Chego mandando, você tá ligado, parceiro, cortei com o outro lado Caminha um só Então se liga no bagulho, não improvisado Eu acho o meu dente, se você correr um segundo e não fica cansado Já é, se liga, olha só que eu sou o Pelé Teu peito muito grande, sabe como é? Puta que pariu, você não é inteligente Correr na maratona e teu dente passou na frente O bagulho é muito sério Deixa eu te explicar no free, você tenta Mas tá ligado, não ganha de Ang MC Então se liga no bagulho, eu solto o sol O teu peito passou no meu dente, ele pensou que era um bombom Que isso menor, vou ter que te gastar Se liga no meu dente, mano Mete o pé pra lá Caralho É isso rapaziada Terceiro round, vocês estão muito cheios de ti-ti-ti-ti-ti O bagulho é o seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou mais da rima do MC Pelé